Na zona rural de Teresina, um empreendedor está apostando na criação de uma fazenda em uma área de 20 hectares. Lá serão produzidos garrotes da raça Nelore. Os animais vão ser mantidos no sistema de semi-confinamento, onde ficam parte do tempo no campo e parte no curral. Veja na reportagem. Um campo de pastejo aberto no meio da floresta de Babassu. Uma paisagem de encher os olhos, vista assim do alto de um morro. Uma topografia irregular. Foi esse o local que o empreendedor escolheu para montar um projeto de agronegócio, na zona rural de Teresina. Um desafio para o engenheiro agrônomo Carpegiani Araújo. Consultor do SEBRAE, com seis anos de experiência e 14 fazendas sobre a supervisão dele, Carpegiani teve como primeiro desafio pensar uma propriedade lucrativa em uma área de 20 hectares. Você tem que ter todo um planejamento que antecede esse projeto, esse pensamento, esse objetivo. Então o ideal é que se você não é da atividade, você busque profissionais que tenham essa expertise e possam lidar em caminhamento, lidar um norte de como começar, onde buscar as informações da forma correta. E definir, na verdade, não o tamanho do negócio, definir realmente o que você quer ganhar com aquele negócio, em valores. Primeiro a gente faz uma conversa direto com o produtor, depois da demanda. A gente vem conhecer a propriedade, levanta, faz um diagnóstico dela, das potencialidades que existem, não só dentro da porteira, como fora da porteira. E aí, dentro de várias ideias, a gente define aquilo que é melhor e mais viável ao produtor, que traga um retorno para ele, não a um longo prazo, mas pelo menos de médio a curto prazo. Desafio aceito. O consultor fez análises da topografia, da área, do solo, do clima e da localização da propriedade. O resultado foi que o melhor negócio a ser implantado aqui seria uma fazenda de produção de garrotes da raça Nelore. E esta é a estrutura que está sendo montada. A propriedade, que vai se chamar África e fica na zona rural de Teresina, já recebeu pouco mais de um hectare de cana-de-açúcar, cinco hectares e meio de capim-açu, e nesse baixão vai ser montada uma área de pastejo com dez hectares de capim-mombaça. Esta área já recebeu o sistema de irrigação e vai ser dividida em piquetes. No planejamento da propriedade, nós temos os dois capins, né? O de corte, que é o capim-açu, e aqui, nesses dez hectares, a gente quer preparar uma área de mombaça. Toda irrigada, né? Então, o planejamento daqui é justamente em transformar essa área em piquetes rotacionados para que os animais adentrem aos piquetes e eles façam o giro à medida que o capim for baixando, né? For diminuindo. E por que a escolha dessa área para plantar o mombaça? Bom, aqui na propriedade, que é muito pequena, né? A gente tem uma área mais elevada, com mais pedras, né? E essa área aqui, que a gente chama de baixão, é uma área mais fria. Então, ela tem potencial para receber um capim de melhor qualidade, né? É uma área que passa mais úmida ao longo do ano. Ela não embreja, né? Ou seja, ela não tem uma retenção muito alta de água no seu solo. E ela é excelente para fazer, apesar da topografia, ela é excelente para esse tipo de cultura. O capim-açu e a cana-de-açúcar tem como destino a produção de silagem. Mas, por conta da inclinação do terreno, o trator não tem como fazer o corte do capim. Por isso, o proprietário da fazenda já adquiriu esta máquina de silagem que vai receber o capim e triturar. Um dos objetivos, né? O capim-açu vai ser tanto utilizado para a produção de silagem como também para ser utilizado a fresco, né? In natura, né? Então, na falta da silagem, se entra, se faz o corte diário dele e se oferece direto no coxo. Aí, nós ainda vamos complementar ele, né? Com a utilização da cana, do bagaço de cana, do resíduo da mandioca, tudo para melhorar ainda mais a nutrição desses animais. O planejamento da propriedade, nós imaginamos o que seria suficiente, né? Então, dentro desse planejamento, 5 hectares e meio de capiaçu, 1.1 de cana e os 10 hectares de bombaço seriam suficientes para suplementar esses 200 animais ao longo do ano. O ponto mais alto da propriedade foi escolhido para a construção do curral, onde o rebanho vai receber alimentação e processos de manejo. Então, a finalidade dele é que, na chegada dos animais, a gente faça um protocolo sanitário, né? Para isso, eu vou precisar conter esses animais por um período. Então, esse curral vai servir, além da questão da manutenção desses animais na chegada, também numa necessidade de um confinamento. Então, numa necessidade de confinamento, ele tem coxos, ele tem bebedouros, né? E o principal, se nós estamos trabalhando com um animal para ganhar peso, a gente tem um tronco com balança. Justamente para identificar o peso de entrada e o peso de saída para a gente saber o real ganho ao longo do período desse animal. Toda essa estrutura está sendo erguida há seis meses. Neste galpão, foi montada a área de oficina de máquinas. Foi lá que encontramos a aposta do consultor da propriedade em equipamentos modernos, por mais simples que possam parecer. Um exemplo são esses modelos de coxo e reservatórios de água. Eles são equipamentos móveis, né? Que podem ser mobilizados a qualquer momento. Então, nós temos aqui um material mais resistente, né? Que ele pode ser colocado ao sol. A resistência dele também tem a ver com a capacidade que ele tem de suprir a necessidade dos animais. Então, o bebedouro por si só, ele gera até água suficiente para 50 animais por vez, né? E os comedores, né? Vão ser colocados em direções, podem ser colocados em direções opostas e também fixados a depender da necessidade. A vantagem dele é porque o material, ele resiste, ele mantém a água limpa, né? Já que ele tem uma reposição constante de água. Então, independente de se ele for colocado no curral ou no campo, eu vou ter essa reposição rápida de água. Dos 20 hectares da fazenda África, 16 devem ser produtivos e apenas 4 são de reserva legal de mata. 16 hectares para criar gado pode parecer pouco para quem conhece a pecuária. A literatura, inclusive, afirma que o ideal é ter um animal por hectare. Mas, nesse projeto, devem ser 12 animais por hectare. O consultor explica que isso é possível graças ao sistema de semi-confinamento, onde os animais ficam parte do tempo no campo, em pastejo, e parte no curral, se alimentando no coxo. Os animais vão passar uma parte, um momento do dia aqui, na necessidade, mas eles vão ser trabalhados principalmente a campo. Então, a capacidade hoje do curral são de 150 animais, né? Para ficarem presos, mas não para ficarem contidos 24 horas. Na necessidade de a gente trabalhar um confinamento durante alguns dias, enquanto o capim de pisoteio se recompõe, e na necessidade de manejos e pesagens. Até o momento, o projeto já custou cerca de um milhão de reais. A ideia é receber 100 bezerros a cada seis meses e vendê-los quando estiverem garrotes. Pelos cálculos do projeto, após os três primeiros anos, o proprietário deve ter de volta os investimentos feitos na propriedade. A previsão é de que esta fazenda tem uma lucratividade anual de cerca de 300 mil reais. Se a gente dispensar os investimentos iniciais do negócio, que eles têm que ser mensurados, o retorno realmente da fazenda vai vir depois de três anos. Mas se eu for calcular o rendimento líquido ao longo do ano, a fazenda pretende girar em torno de 300 mil ano, o que daria uma lucratividade de 25 mil reais por mês. Isso porque o consultor avaliou todos os pontos negativos e positivos da localização da propriedade antes de definir qual seria o mais bem sucedido e lucrativo modelo de agronegócio a ser implantado neste local. Então nós temos aqui o capim que vai ser ensilado, a cana que vai levar também esse capim um potencial maior, um valor mais agregado. A gente tem a própria muda do capim, os serviços outros que podem ser oferecidos, porque se eu tenho uma reserva alimentar suficiente para o gado daqui com reserva, eu posso também alugar o espaço aqui para outros animais de produtores que também não têm uma capacidade alimentar boa. Então fazer o boitel por um período. Então tudo isso agrega valor a uma propriedade como essa.